O acidente aconteceu na noite de sábado para domingo na avenida Pirajá Segundo informações escolhidas pela polícia, o acidente só aconteceu porque o proprietário desta moto parou no meio da pista Foi quando a vítima, que pilotava no sentido Pirajá Centro, bateu e perdeu o controle Mais à frente, ele chocou-se com um veículo e veio a óbito no local O carro estava estacionado em frente a um bar A vítima é o caxiense José William Souza, de 19 anos O acidente aconteceu por volta das 23 horas e 40 minutos na avenida Pirajá O jovem José William de Souza pilotava uma motocicleta no sentido Pirajá Centro E um outro rapaz que pilotava a motocicleta atravessou a pista Houve a colisão O José William perdeu o controle do veículo e chocou-se também Com um veículo que estava estacionado Ele teve morte imediata A proprietária do bar falou que ouviu barulhos Quando correram para ver o que era, a vítima já havia falecido Primeiramente, ele bateu numa moto E segundo, ele bateu num carro Eu acho que foi o que levou o falecimento dele Diante disso, pede que seja colocada a sinalização no local Pedimos que as autoridades locais tomem alguma providência Que coloque sinalização aqui, que precisamos Quebra-molas, porque acontecem inúmeros de acidentes na semana O causador do acidente continua foragido Mas já foi identificado pela polícia O outro rapaz da motocicleta já está identificado Ele deixou o veículo no local e encontra-se aqui no parto da delegacia O outro rapaz da motocicleta já está identificada O outro rapaz da motocicleta já está identificada Coincretado já está identificado Se